Nós vivemos em uma sociedade composta por organizações e essas organizações têm atividades que precisam ser planejadas, organizadas, dirigidas e executadas. Eu gosto muito de administração de empresas, administrador realmente geral e também com marketing. Gosto muito da área de marketing. O profissional da administração atua em diversas áreas, como a administração financeira, produção e operações, marketing, gestão de pessoas, material e suprimento, a organização, sistema e métodos, entre outras. Nós da FAP fazemos uma pesquisa de vocação de mercado e nessa pesquisa de vocação de mercado nós encontramos qual é a vocação do mercado para a gente criar uma área e dentro dessa área criar um custo profissional dessa área. A FAP é a maior instituição do Baixo Parnaíba, como sabemos, e tem vários profissionais qualificados, onde já estão ali engajados para estar ajudando a gente naquilo que a gente quer. É uma instituição reconhecida pelo MEC, curso presencial, então é uma experiência muito gratificante estar estudando na FAP. O mercado sempre vai acolher pessoas bem mais qualificadas. O mercado, de um tempo para cá, está sendo muito dinâmico e as áreas de atuações vão se transformando também com esse dinamismo. Então é preciso que as pessoas acompanhem essas tendências de mudanças no cenário de oportunidades de trabalho. Tenho até mesmo um estágio por conta do meu curso, estou estagiando. Já é o segundo estágio que eu consigo por conta do curso de administração. Então essas agências de fomento aos negócios e de fomento ao comércio, leva para a sociedade uma necessidade de organização e de formação profissional. E aí a FAP entra exatamente aí como uma instituição formadora e busca cumprir exatamente o que a sociedade exige de um profissional da área de administração. A administração tem um amplo mercado de trabalho, então para quem quer cursar, quem quer entrar no mercado de trabalho, a administração é uma ótima opção.